O que você está me fotografando? Eu estou filmando. Filmando, vai mandar para a Globo, senão vale a pena. Não, para a Globo. Ai meu Deus, eu estou feita na vida. Chaves pressa. Alguém me trouxe uma cerveja? Não, está. Você não pediu, mas aqui está. Acabou aquela, Ferginho? Aquela qual? Meio. Ferginho gosta. Ele se cerca. Ele se cerca. Sua lacraia. Sua lacraia, vai lá. Ai, por favor. Não, meu Deus. Ele se cerca. Okay. Ai, por favor. Os cara são brancas. Ai, por favor. Uau. Sim. Não, não. Eu. Obrigado.